Música Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estoque Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não esqueça E independente disso, eu não faço De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estoque Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não esqueça E independente disso, eu não faço De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Cara, é um estante, né? Pra que vezes você faz um monte de frag명이 Que pretende isso? Travando-tudo Entendeu? É Se inscreva no canal e ative o sininho.